Nós permanecemos aqui no quartel do terceiro MPM, acompanhando aqui os momentos finais da solenidade de conclusão do curso de falação de cabos. Daqui a pouco vai acontecer o desfile, a tropa já está perfilada, as autoridades já fizeram uso da palavra. Nesse momento que a uso da palavra é o coronel Alberto, subcomandante da PM. A banda de música da Prefeitura Municipal já executou os hinos referentes ao protocolo, o hino nacional e tudo mais. E daqui a pouco o desfile. Nós possivelmente passamos a transmissão ao vivo, mas se a internet não permitir, vamos fazer gravada de qualquer maneira. Vocês vão ter todos os detalhes dessa solenidade daqui a pouco no portal JC 24 horas. Vamos acompanhar aqui as imagens. Com a ajuda do nosso governador, do nosso secretário de segurança, coronel Rubens, nós temos um comandante extremamente operacional, conhece como Nigama Interior. E vocês estão bem nessa parte, porque sempre quando ele pensa em polícia, ele olha logo o interior. Passou por aqui. Eu sou um oficial da capital, passei minha carreira mais lá. Então, nós temos nesse momento a visão capital do interior, de trazer para os senhores aqui do interior todo o recurso que for chegando em Teresina, para que os senhores tenham condição de trabalho e desenvolvam da melhor maneira possível o seu trabalho, sempre pensando que ele tem que estar preparado, equipado e atender bem a sociedade. Só para encerrar minhas palavras, quando a gente fala em equipamento, nós estamos... é uma ferramenta de trabalho. Nós temos também lá no mapa da violência, a polícia do Piauí é a polícia menos violenta do Brasil. E é a única que está conseguindo diminuir os índices de homicídio no Nordeste. Boa noite, parabéns à polícia militar, parabéns aos formandos. E eu agradeço imensamente esse momento aqui. Presente também nesta solenidade, o repórter da rádio difusora Renato Costa e a senhora Dilceia Lira, representante do Rotary Clube Médio Parnaíba. Canto da canção da PMPI. Tropa formada entoará, sob os acordes da banda sinfônica da Prefeitura Municipal de Floriano, a canção da polícia militar do Piauí. Passado de lutas e vitórias, é vivendo esse hino de amor. Amor ao homem, ao progresso, um estado de paz e esplendor. Amante, ó polícia militar, exemplo de um povo baronim. Piauí. Piauí. Amante, ó polícia militar, exemplo de um povo baronim. Piauí. 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 Avante, ó polícia militar, exemplo de um povo baronim. Piauí. 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 Apoph Smith. Parlen dar em continência ao subcomandante geral da polícia militar do Piauí. A fala área charter feita pelo tenente Leomar Auxiliada pela sargento caprão. Dois expoentes da polícia militar Dois motivos de orgulho da corporação. Neste momento, conforme falam, sabe pelo tenente Leomar, vai acontecer o desfile da tropa é a continência à autoridade maior, que é o coronel Alberto Subcomandante da Polícia Militar do Fiauí. Vamos acompanhar aqui ao vivo pelo JC 24 Horas, esse momento que para o civil geralmente é o ponto alto, é o desfile da tropa. O que é isso? 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 Bom, nesse momento, a expectativa é o início do desfile. A tropa vai até os dois quarteirões aproximadamente, enquanto faz o contorno. E, em seguida, desfila aqui em frente ao terceiro BPM, em continência ao coronel Alberto, o subcomandante da corporação. Presente aqui o pessoal da imprensa, nosso amigo aqui, deixa eu só fazer aqui um selfie. Nosso amigo Silvio, parceiro do JC. E aí, meu amigo, tudo em paz? Tudo em paz. Mais uma vez juntos nesse trabalho, né, cara? Tranquilidade, vamos lá. Sempre trabalho. Maravilha. Para quem não sabe, a maioria das fotos que eu posto, esse é o pai que é o responsável, viu? Obrigadão, meu irmão, mais uma vez, viu? Valeu, meu irmão. É isso aí. Estamos aí. Maravilha. Obrigado. Então, está aí, pessoal, gratidão ao vivo, né? E vamos aqui acompanhar o Ivan, presidente da Associação de Imprensa. E aí, Ivan, mais uma solenidade juntos, né? Graças a Deus, tudo tranquilo. E presidente do Conselho de Segurança também, né? Com certeza. Como presidente, sua palavra. Agradecer a Polícia Militar, mas essa turma entregando esses novos cabos aqui para a nossa cidade. Maravilha, então. Então, a palavra é do presidente do Conselho de Segurança Pública de Floriano, né? Está aí. E o seu presidente... Polícia Militar do Piauí do 6, portanto, ontem, o quartel do Comando-Geral, seguirá até segunda-feira, dia 25. É isso aí, meu amigo cliente. Se tudo falta, o seu aqui, cara. Lembrando daquela que você estava aqui presente, né? A próxima vai estar. Glória para a corporação. Bom, agora a tropa já vem em direção ao local da Favatura aqui, o povo presente, familiares dos PMs recém-promovidos, dos novos cabos que a Sociedade Floriana recebe, que vão dar sequência ao serviço que já vão prestando na graduação de soldado. Tudo pela cobertura aqui do JC 24 horas ao vivo. Música É isso aí, meu amigo, você não está aqui presente, queridos, mas está assistindo aí pelo JC 24 Horas e ao vivo, né? Então está aí, a tropa já está se aproximando aqui do palanque. A tropa já está se aproximando aqui do palanque. A tropa já está se aproximando aqui do palanque. O que é isso? Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Gostei. Bom, aniversário da PM, terceiro BPM, Gloriano recebendo o seu presente em forma de viatura Palavra do subcomandante da comparação nesse momento De muita alegria nós estamos aqui, primeiro nós estamos na Polícia Militar completando 183 anos de assistência Constituição Centenária E o batalhão nosso aqui, como eu lembrei do discurso Foi fundado aqui em 63, uma boa convivência com a sociedade Recebendo nesse momento vários carros e vai receber no dia 25 nove soldados para melhorar a Polícia Militar Recebeu recentemente uma viatura para a Força Tática Chegou também um jipe renegue para melhorar o Polícia Militar E daqui uns 15 dias vai receber um S10 para melhorar o Polícia Militar E aí Aí o Major Inácio conversando com o secretário Mas, Renato, rapidinho, por favor Aniversário da PM, terceiro BPM comemorando e Floriano recebendo o presente Como comandante, como se sente nesse instante? A gente também, como cidadão da cidade de Floriano, hoje A gente colocar nas ruas para nos dar apoio no policiamento ostensivo 38 policiais militares que se tornam cabo a partir desta data E a importância maior hoje também é o recebimento de veículos aqui O terceiro batalhão recebendo Tem um apoio que a gente teve principalmente do prefeito do município Que esteve em Teresina com a gente buscando esse apoio Buscando trazer segurança pública para o município de Floriano Então, comandante, parabéns do JC 24 Horas A palavra do comandante da unidade, o Major Inácio Barros E missão cumprida A gente vai encerrar por aqui por enquanto E as outras entrevistas a gente vai fazendo ao longo da solenidade Vamos encerrar por aqui Portal JC 24 Horas com você